Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6 e que você também assiste, sim, em uma pílula só, em seus 10 minutos, às 15 horas, com exceção da quarta-feira, que vai às 14 horas ao ar, todos os dias, de segunda a sexta, porque ninguém é de ferro, no YouTube da Fórum, que você pode se inscrever, bonitão, bonitona, vocês podem se inscrever, tem que se inscrever. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou falar de novo de pesquisa hoje, de novo, porque saiu o Vox Populi e a gente está com o relatório aqui, inédito, consegui aqui, com a assessoria do PT, o relatório completo da pesquisa, passei para o pessoal da redação, para o Plínio, para o Julinho, então a Adri pode pegar a matéria e já divulgar aqui, se possível, enquanto eu vou falando, de uma pesquisa que foi feita entre dia 30 de outubro e 4 de novembro. Então, ela foi finalizada há exatamente uma semana, uma pesquisa quantitativa com entrevistas presenciais, ou seja, casa a casa. São 2 mil questionários e a margem de erro da pesquisa de 2,2 é a pesquisa do Vox Populi, e do querido Marcos Coimbra, que se tudo der certo, hoje será entrevistado pelo nosso Lula, o Luiz Costa Pinto, no Jornal da Fórum, o Jornal da Fórum vai levar. Mas eu quis aqui trazer porque, além de ter o resultado, o resultado de votos aí, quem vota em quem, eleição presidencial, onde o Lula aparece de novo ganhando no primeiro turno, tem outros dados interessantes. Mas vamos começar pelo que, digamos, é a mistura deste prato da pesquisa aqui, que é os votos para presidente da República. Então, o Lula, se a eleição fosse hoje, teria, segundo o Vox Populi, pesquisa presencial, 2 mil questionários, casa a casa, teria 28% das intenções de votos espontâneas. Você chega para o cara e fala, vem cá, em quem você vai votar para presidente da República? Sem passar cartão, sem mostrar nada, sem falar nome nenhum, e o sujeito ou a sujeita responde assim, Lula, 28 de 100. 28 de 100 responderam Lula. 15% Bolsonaro, 2% Ciro, 1% Moro e 1% o resto todo. Ou como diria o meu amigo Atusha, a Renca toda. Ele chama de Reca. Reca. É Renca, Atusha. Já falei isso, é Renca. Aqui, lá na Praia Grande, lá na periferia de Praia Grande, sempre foi Renca. Contra a Renca toda. Toda a Renca junto dá 1%. Bom, aí vamos aos cenários eleitorais. Tem o cenário 1, que eu acho que não vai rolar, porque tem o Datena. No cenário 1, tá Lula, 44%. Bolsonaro, 21%. Ciro Gomes, 4%. Ciro Gomes era 12%. Ciro Gomes foi para 6 Gomes, virou 6 Gomes. E agora é 4 Gomes, 4%. Sérgio Moro, 3%. Datena, 3%. Datena não vai ser candidato mais a presidente. Não devia nem ditar aqui. João Dória, 3%. Eduardo Leite aí não sairia candidato. Mandetta, 1%. Rodrigo Pacheco, 0%. Estão querendo fazê-lo vice-presidente do Lula. Ele dá 0%. Cenário 2, tira o Dória, entra o Eduardo Leite. O Dória tinha 1 no cenário 1. O Eduardo Leite tem exatamente 1 também nesse mesmo cenário. Não muda nada. engraçadamente, o Ciro Gomes vai de 4 para 5. Dá uma aumentadinha ali. Enfim, esses números, eu fiz a conta aqui com a minha calculadora do celular. E dá exatamente sabe o quê? Lula, 57,1%. 57,15%. No primeiro turno. Toda arranca junto. 42,85%. Quero dizer para vocês que a diferença é de quase 15 pontos entre o Lulão e o resto. Ou seja, não tem margem de erro. Não tem aquilo assim. Se a eleição fosse hoje, quem iria para o segundo turno com o Lulinho? Se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia no primeiro turno. Ponto. Claro, a eleição hoje tem muita água para rolar, para o bate-da-ponte. Mas ontem a gente falou da pesquisa com a AESC e ela dava 12% de diferença de intenção de votos para o Lula e todos os outros. Hoje, a gente está falando da Vox Populi e dá 14, 15%. Aí o pessoal vai falar, mas a Vox Populi é do PT. E a Coaest é da genial, é do mercado financeiro, está aí. Pau a pau. Mas tem, além desse dado que já demonstram uma vantagem absoluta do Lula, tem outros dados muito interessantes nessa pesquisa. Por isso que eu falei. Vou falar de pesquisa de novo hoje. Ah, o pessoal, tem gente que vai falar, porra, mas só de pesquisa. É duas, não vou falar o mês inteiro. A não ser que pareça o Jatafolha segunda-feira, né? Mas o Lula, para 41% da população, é o melhor presidente que o Brasil já teve na história recente. Lógico, desde a democratização, porque as pessoas também não têm muita memória. Para 41% da população ele é melhor. Em segundo vem, surpreendentemente, o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma base fiel, é 15%. Depois o FHC com 9% e todos os outros com 10%. E qual é o pior, presidente? Isso me... O Bolsonaro é o melhor para 15%? Ele poderia ser o pior para 15% para equilibrar? Não, não. Aí inverte. O Bolsonaro, que era o melhor para 15%, é o pior para 43%. E o Lula, que era o melhor para 41%, é o pior para 15%. Vejam, está claro. Isso, esse dado analisado qualitativamente, transforma a vantagem do Lula, que já é grande para o Bolsonaro, do ponto de vista dos cenários eleitorais, de uma vantagem imensa. Porque no registro das pessoas é o melhor presidente da história contra o pior presidente da história. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E é engraçado que o Lula ganha da Dilma como o pior presidente da história. O Lula tem 15% e a Dilma tem 9%. Quer dizer que o pessoal também não tem essa raiva toda da Dilma. O Lula encarna mais essa raiva antipetista, que existe. Não é pequena. Eu estou procurando aqui a tela para falar sobre o PT. E o PT, que vê se vai ou vai, força ou vai, vai que vai, você vai achar, você é bom, Bolsonaro, vai, força na tanga. Olá, PT, achei. Evolução dos sentimentos em relação ao PT desde 2019. Eu detesto o PT. Você se identifica com essa frase? Então, quantos por cento? Onze. Onze por cento do país, você fala assim, e aí, em relação ao PT? Eu vou te falar algumas frases e você me diz qual que você se encaixa. Eu detesto o PT. O cara levanta a mão. Onze por cento. É o núcleo duro do bolsonarismo. É aquele lá que vai votar no Bolsonaro, porque ele odeia tanto o PT, que ele quer que seja presente aquele cara que mais odeia o PT, que odeia tanto quanto ele. Então, esses votos ele vai ter, ele vai ter mais. Mas esses aí são dele. Aí, ó, não gosto do PT, mas não chego a detestar. 15%. Então, entre o odeio PT e não gosto, são 26%. Um quarto da população. Um quarto da população no Brasil. Aí, nem, nem. Eu nem gosto e nem desgosto. Gosto, mas não me sinto um petista. Eu, sim, eu gosto. Acho que o PT tem contribuições, melhorou a vida do povo brasileiro. Não, não, mas eu não sou petista. 29%. 30%. Um terço da população. Não é pouca gente. E gosto e sou petista. Eu sou, boto a estrolinha no peito, pego a bandeira vermelha, vou para a rua, grito, é PT, porra! 12%. Então, entre eu, detesto PT, que é 11%, entre eu sou petista, 12%, se equilibra. Só que eu não gosto, mas não chego a testar, e eu gosto, mas não sou petista, aí é quase o dobro daqueles que não gostam do PT. Então, há uma vantagem. O PT é o fiel da balança da política brasileira. É como se tivesse o PT e todos os outros partidos. É a partir do PT que as pessoas se movem. Gostem ou não gostem os jurados. Gostem ou não gostem, senhoras e senhores. É a dali que vai... Ah, mas, porra, e o PSOL? O PSOL é um partido muito pequeno. Ele, ele tem, canaliza algum tipo de ódio. O Bolsonaro, quando quer falar mal de alguma coisa, ele fala, quero que eu vá para o PSOL! Ô, eu fui para o PSOL, eu queria que eu fosse para onde? Bom, o PSOL! Ele faz isso. Ele tem uma raiva do PSOL, porque é uma coisa mais carioca. O PSOL no Rio é forte. Ele odiava a Marielle, odiava o Freixo, odeia o Freixo. Ele tem raiva da sua posição de esquerda lá. Então, tudo bem, mas é muito localizado. Não é ainda uma coisa nacional. Pode ser que se torne um dia. O bolso está crescendo muito em São Paulo, mas, por enquanto, é o PT que mobiliza os sentimentos, o melhor e o pior das pessoas. Olha só, avaliação do presidente Bolsonaro. Positivo, 19%. Negativo, 51%. Só piora. Tem várias coisas interessantes nessa... Eu vou aqui pegar mais alguns dados. Aqui. Tem várias... Vocês têm que ler a matéria do Plínio, fez para fora, que tem muito, muito dado e vai estar íntegra da pesquisa. Ah, segundo turno. O Lula ganha. O Bolsonaro, segundo a Vox Pop, no segundo turno, de 52 a 24. 28% de diferença. Contra o Ciro, 49 a 15. Contra o Dória, 53 a 10. É muita diferença. Economia é o que mais preocupa os brasileiros. São 78% aqueles que se dizem insatisfeitos com o país, contra apenas 19 que se dizem insatisfeitos e três que não souberam responder. Além disso, 65% acham que o Brasil está indo na direção errada e 67% consideram que o Brasil está pior do que estava há 10 anos atrás. Mais um dado. A exploração da economia e do emprego preocupa 91% dos brasileiros, sendo que 29% se dizem extremamente preocupados, 35% preocupados, 14% moderadamente preocupados e 14% um pouco preocupados. Apenas 5% não estão preocupados. São aqueles que aplicam na Bolsa de Valores, ganham dinheiro com dólar offshore. Esses aí não estão nem um pouco preocupados. Tanto faz porque eles estão... Esses têm imóveis para alugar. Então, a vida está numa boa. Esses caras certamente votaram no Bolsonaro. A questão é, a eleição do ano que vem será decidida pela economia. É por isso que o Bolsonaro está investindo tudo no auxílio emergencial. Ele quer melhorar um pouco a vida dos mais pobres, daqueles que estão no porão da sociedade brasileira, no andar abaixo do térreo, para ver se com uma mexida nisso daí, há um aumento de consumo em algumas áreas e o PIB dá uma alavancada. Os economistas dizem que isso não fará efeito, que o dinheiro ainda é pouco, que teria que ser algo maior para gerar, nesse curto espaço de tempo que tem aí, de um ano para as eleições, e seis meses para definir o cenário eleitoral, aproximadamente, alguma coisa nova. Mas essas pesquisas de agora mostram qual é o caminho e qual deve ser o gancho de amigas e amigos e amigues, qual deve ser o gancho para fazer o debate político eleitoral. Como diria o assessor, o Bill Clinton, é a economia estúpida. Nós vamos ter que discutir uma série de pautas importantes. Vamos ter que discutir o fim da cultura no Brasil, todo o que esse Mário Frias, a demolição que ele fez, todas as questões do meio ambiente, a democratização da mídia. Vamos falar sobre a questão das relações internacionais. Tudo isso vai, de alguma maneira, movimentar a economia. Mas a gente vai ter que falar principalmente sobre como fazer para que as pessoas possam voltar a comer três vezes por dia. Para que as pessoas possam ter condições de imaginar que não vão dormir na rua, porque não tem recurso para pagar um aluguel. Porque, às vezes, é um aluguel de 300 reais, como a gente encontrou aqui uma transexual, uma travesti, outro dia pedindo dinheiro no supermercado, ou uma lata de óleo, para poder pagar para o seu, para a pessoa que ele aluga o apartamento, o seu senhorio, os 300 reais, que era o valor do aluguel. E ele aceitava em lata de óleo, porque ele trabalha. Também deve ser uma pessoa de baixa renda, para ter um quartinho de três anos para alugar, que trabalha vendendo salgados. Então, ele aceitava a lata de óleo, cada lata de óleo a 10 reais que ela levasse para ele, para pagar o aluguel. É deste Brasil que a gente vai ter que mudar a situação, para poder, de volta, trazer esperança, e reconstruir um patamar mínimo de civilização democrática, para que nossos filhos e netos tenham um futuro melhor. Era isto que tínhamos para hoje, neste Fala, Rovai, Drede Lorenzo, amigas, amigos e amigues. Beijos, beijos. E aí